Sobre o protocolo de Olivos, relativo ao Mercosul, julgue o item que segue. Altera o mecanismo de resolução de controvérsias previsto no protocolo de Brasília. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 55 Derrogação 1 O presente protocolo derroga, a partir de sua entrada em vigência, o Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias, adotado em 17 de dezembro de 1991 e o regulamento do Protocolo de Brasília, aprovado pela decisão CMC 1798-AVOS 2 Não obstante, enquanto as controvérsias iniciadas sob o regime do Protocolo de Brasília não estejam concluídas totalmente e até se completarem os procedimentos previstos no artigo 49, continuará sendo aplicado, no que corresponda, o Protocolo de Brasília e seu regulamento. 3 As referências ao Protocolo de Brasília que figuram no Protocolo de Ouro Preto e seu anexo, entendem-se remetidas, no que corresponda, ao presente Protocolo.